Fala galera, obrigado por Gameplay, quem fala com vocês é o Lipe, voltamos aqui com Destiny, vamos ver os vídeos no show boladão, então vamos nessa. Nessa merda, o Tycho Nauta, todos os nossos foguetes ganham rastreamento, radar visível mirar com armas pesadas, menção pesada cai com mais frequência. Disciplina e força nessa merda, espinha do jovem arrancar, aumenta a duração da granada de mina, ganha uma carga adicional da granada de mina, intelecto e disciplina, e o show trouxe também o protocolo Estrela Igna, ganha um uso adicional para granada de fusão, disciplina e força nessa merda, de boa, começa a gravar aqui, começa a passar carro aqui vendendo ovo mano, isso é louco, o bagulho é doido aqui. Os caras estão vendendo ovo, nossa, melhor dica de todas, uma metralhadora aí boladona também, olha aí, os caras vendendo ovo, nossa, que viagem, é o patrocínio do canal aqui, estão vendendo ovo nessa merda. Disparos que erraram ou algo pode ser devolvido ao carregador, disparos acertados podem ser reabastecidos ao carregador a partir das suas reservas. Que viagem, engrama clássico, agulha de vidro, olha a música aí no fundo nessa merda. Eu vou gravar, começa a vir música aqui, ó, nego vendendo ovo, é música, vem a merda toda, mano. Só não vem a Galahord ainda nessa chita, né, aí não vem nessa bosta. Carga pesada eu vou comprar aqui mesmo, só pra dar um grau. Então, espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like se você vê o favorito do vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, deixem aí nos comentários, hein. Então, nos vemos na próxima, hein. Valeu. Falou.